E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez. Dessa vez galera falando sobre a suposta data de lançamento do GTA V para PC e nova geração. Bom galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre algo que interessa muito a mim e acredito que a vocês também. A tão aclamada data de lançamento do GTA V para PC e nova geração. Acredito que depois dos rashes, essa é a coisa que todo fã do GTA mais anseia. O GTA V vai completar um ano de lançamento no dia 17 de setembro. E mesmo completando um ano de jogo lançado, consegue ser o jogo mais comentado e aguardado do momento. Os diretores da Take-Two Interactive já disseram que o GTA V da nova geração não vai ser apenas um jogo remasterizado. E sim, um novo universo a ser explorado. E se tratando do GTA né, bota o universo nisso. Mas e aí, qual vai ser a data de lançamento do GTA V para a nova geração? Um ano atrás quando o jogo ia ser lançado ainda, a gente já tinha a confirmação da data de lançamento. E a essa altura já estava todo mundo extremamente ansioso para chegar no dia 17. Porém, agora com menos de 3 meses para encerrar o ano, a gente ainda não tem nem pista da data de lançamento. E lançar um jogo não é tão simples assim né galera? Anunciar em um dia e já lançar o jogo no outro. Tem toda uma pesquisa de mercado que precisa ser feita. Além da distribuição do produto por todo mundo, sendo feita com até 12 meses de antecedência do lançamento. E é aí inclusive que acontecem os vazamentos e as unidades piratas galera. Assim como aconteceu com o GTA V. Duas semanas antes do lançamento, já tinha Neguinho jogando o jogo. Além disso é preciso também preparar o mercado para a citação do jogo galera. Publicar matérias em sites, revistas, comerciais de televisão. Tudo isso para quando o jogo lançar, já ser aquele sucesso. Mas aos passos que a Rockstar tem andado, tá parecendo mesmo que o jogo só vai ser lançado em 2015. Pois é. Mas embora toda essa moleza, a Rockstar bate o pé junto e diz que vai lançar sim o jogo no outono americano de 2014. Ou seja, o jogo ainda sai esse ano. Fatos esses confirmados pelo Twitter oficial da empresa e pelos seus produtores nos fóruns do site. Então realmente a certeza que o jogo vai sair esse ano né galera? Se a Rockstar diz, quem somos nós para dizer contra? E também a Rockstar deu essa resposta à altura depois de alguns rumores que o jogo para PC e para a nova geração tinha sido adiado e que só ia sair ano que vem. Mas a Rockstar deu a certeza que desse ano não vai passar galera. E dessa vez, não vai ter atraso não hein. Além disso, vários veículos confirmaram diversas datas para o lançamento do jogo. Algumas semanas atrás a gente teve a Gamecroydon de Londres que não vazou. E sim, confirmou que o jogo ia ser lançado no dia 1º de novembro. A Gamecroydon, uma loja britânica, que confirmou que no seu catálogo de novembro, o GTA V estava confirmado para o dia 1º. Uma loja nacional, a Compare Games, confirmou no seu calendário de lançamentos o jogo para o dia 7 de novembro. E a IGN, uma das big partners da Rockstar, confirmou o lançamento do jogo para outubro. Espera aí, em um mês a Rockstar vai fazer todo aquele shabu para divulgar e distribuir o jogo. E ainda vai lançar? É, acho muito difícil hein. O que é foda nisso, é que a IGN é uma das parceiras mais chegadas da Rockstar. Ela teve acesso ao game só assim, besteira, 8 meses de antecedência do lançamento. Podendo postar fotos exclusivas e curiosidades do game sem levar a qualquer tipo de advertência ou punição. A IGN também é um dos maiores comandos do GTA V, com espaço plus para mais de 40 mil membros. Sendo que os comandos normais tem um limite para mil só. E aí eu te pergunto, seria isso um erro de estagiário ou uma trollada mega da Rockstar com a IGN? Olha galera, sinceramente eu não sei, mas eu prefiro acreditar que o jogo vai sair sim em novembro né, porque mês que vem ia ser uma loucura da Rockstar. Não que eu ache que não ia vender pra caralho né, muito pelo contrário. Mas mano, ia ser uma operação desesperada e a gente sabe que a Rockstar nunca se precipita. Além disso, o mês de novembro vai ser o mês perfeito para lançar jogo né galera. Fim de ano, antecede o natal, é simplesmente perfeito. E após o natal e o ano novo, o mercado só vai estar reestruturado de novo lá pra abril. E a Rockstar não ia esperar mais sete meses pra lançar um jogo né. As ações da Take-Two ia simplesmente desmoronar. Eles iam ter o 2014 fechado da pior maneira possível. E é claro que não é isso que eles querem né. Mas aí, o que vocês acham? Qual é a mais provável data de lançamento do GTA V? Deixa a sua opinião nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Galera, desculpa não trazer um vídeo melhoramente elaborado pra hoje. É que eu tô gravando esse vídeo às 5 da manhã e eu vou viajar daqui a uma hora e meia praticamente pra ir pro evento lá em São Paulo. Então eu tô me desdobrando a mil pra poder não deixar vocês na mão e trazer esse vídeo aqui bacana pra vocês. Então se você curtiu o vídeo já sabe, deixa aquele like maroto, adicione o vídeo favorito e compartilha com todo mundo galera. Se você viu pela minha fanpage no Facebook, pela GTA V FC ou pela Viciados em GTA, volta lá nas fanpages e compartilha o post que isso ajuda bastante na divulgação. Bem mais do que deixar lá só o seu like. Se você curtiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal Sunnyplay, se inscreva. Que sempre que sair vídeo e novas informações do GTA V, você vai ficar sabendo aqui no canal no ato. E você também pode curtir a minha fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br e me seguir no Twitter, que sempre que sair vídeo novo, eu posto lá e você vai ficar sabendo. Eu também sempre posto um material muito bacana de GTA lá na minha fanpage e troco ideia com todo mundo pelo Twitter, então vale muito a pena curtir a minha fanpage e me seguir no Twitter. E aqui embaixo na descrição tem a minha extensão pro Mozilla Firefox e pro Google Chrome, que sempre que sair vídeo novo, ela te informa lá no seu navegador. Beleza? Então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri